E aí, estamos aqui com mais um vídeo do Câmara do Sabe Tudo e hoje eu queria mostrar pra vocês o livro Os Dois Terríveis Ainda Piores, né, que seria a continuação, né, o livro 2. Desculpa. É este livro aqui. Eu acho um melhor do que ele, porque, vamos dizer assim, que eu acho ele mais épico. A história começa dele voltando de férias e tudo, eles já começam pregando a peça nas primeiras páginas. O Vale do Bucejo, que é onde ele mora atualmente, é uma das grandes produtoras do queijo Limburger, que é o queijo considerado o mais fedido do mundo. E eles colocam esse queijo no motor, mais ou menos, num negócio lá, do diretor Bronca, né, no carro. Enquanto eles lancham num lugar chamado, ou almoça, não sei, num lugar chamado Delícias do Danny. Aí, na hora que ele liga o carro, liga o ar-condicionado, sai o cheiro do queijo Limburger pelo ar-condicionado, né. Em vez do ar puro, daquele que você recebe na cara, toda vez que sua mãe ou seu pai ligam o ar-condicionado, não. É o queijo Limburger, o cheiro. Aí, ele começa a desconfiar que é o filho dele, né, que é o pé do filho dele, o Josh Bronca, né, que eu não falei muito dele, dele pra vocês. Eu não falei dele, aliás, pra vocês no primeiro livro, porque eu não queria dar muito spoiler, né, como eu já disse, aí a pessoa não vai ter interesse de comprar. Eu não li ele, mas eu já sei tudo, não vou precisar comprar, né, por isso que eu só conto partículas do livro. Enfim, eles vão pregando várias peças, né, e várias, e várias, e várias, até que eles vão lá pra uma reunião da escola, que eles escutem lá e estão querendo demitir o diretor Bronca, gente, demitir. E repare na capa, volte o vídeo e observe o que que o diretor Bronca tá segurando na mão na capa do livro. Eu vou mostrar agora pra ficar mais tão, 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 tão. Repare o que que tá escrito no papel. Eles vão lá discutem e está aprovado. Ele está demitido. É, aí quem assume no lugar dele é o pai dele. Esqueci qual o nome dele, deixa eu olhar aqui. E ele põe, enfim, a pregação de peças. Eles conseguem pregar peças, mas não dão muito certo, né, por causa que a pregação de peças é diminuída, por causa do diretor Bronca, né, o atual, que é o Bertan, não é o Barry Bronca. É, enfim, eles vão lá e acham horríveis, né, ele até coloca uma placa. Estamos há tantos dias sem pregação de peças nessa escola. É, chegou até mil, ou é cem, eu não lembro, mas eu acho que chegou até mil e pouco, gente. Mil, ou foi cem. É, aí, uma vez eles foram lá e descobriram uma foto por que que o Bertan de Bronca não gostava de pregação de peças. Porque quando ele era criança, puxaram a calça dele e ele ficou só de cueca. Aí, ele tem muita vergonha disso e impede todos os alunos de fazerem essa pregação de peças. É, aí eles vão armar uma coisa pra tentar meio que demitir o Bertan de Bronca, né. Eles vão lá fazer um show que o Barry Bronca, ele meio que se alia, porque tem uma hora que eles vão lá pra lá recuperar ele, né. E ele vai lá pular pra testar um vento dele de um paraquedas, né. É, enfim, é, nós estamos aqui comentando, eu nem pergunto.